Aspirador de pó portátil 12V Black & Decker e eu vou começar perguntando para o Rodrigo como é que funciona esse aspirador de pó, Rodrigo? De forma muito simples, basta apenas ligar no acendedor de cigarro do teu veículo e ele já está pronto para funcionar. Muito bem, ele é leve, prático, ele comporta quanto de sujeira aqui, Rodrigo? Esse compartimento ele comporta até 700ml de pó, exatamente. E depois que você utilizou todo esse compartimento, como é que faz? A limpeza feita apertando esse botão, eu consigo desacoplar e posso proceder com a limpeza de filtro e o esvaziamento do meu compartimento. Certo, e agora para a gente mostrar para o pessoal de casa como é que funciona um pouquinho, me fala sobre esses acessórios. Ele acompanha vários acessórios que te permitem de forma prática fazer limpezas de carpetes estofados, frestas, um extensor que te permite levar o bico até os cantos mais estreitos e complexos do teu veículo e esse pequeno artefato para poder fazer uma varredura do teu tapete. Grande vantagem de ter esse produto qual é? Portabilidade, dispensa o uso de grandes aspiradores, você pode ter no teu carro em tempo integral, você pode fazer a limpeza do teu carro sempre que for necessário. Muito bem, esse e outros produtos você encontra aqui na Dutra Máquinas, a marca das melhores marcas.